Olá, sexta-feira 13, marcada por dor e tristeza no Rio de Janeiro, a tragédia no Hospital Badim, no Maracanã, na zona norte do Rio, é um dos destaques de hoje do nosso boletim online, o Conexão Tupi. A gente já começa falando da cobertura especial que o site Tupi.fm e também a Rádio Tupi, pelo 96,5 FM, fizeram dessa tragédia. Desde ontem, nossa equipe está acompanhando o trabalho de resgate das vítimas, a chegada de familiares aos hospitais para onde os pacientes, vítimas do incêndio no Hospital Badim foram transferidos. Estão acompanhando também a palavra das autoridades, a perícia que está sendo realizada, que vai apontar as causas desse incêndio, uma cobertura bem completa e bastante difícil também na Rádio Tupi. Ao todo, 11 pessoas morreram nessa tragédia e a maioria dessas vítimas, de acordo com as primeiras informações, morreu por asfixia, ou seja, por ter inalado muita fumaça. Nenhuma delas teve queimaduras graves. O fogo teria começado no gerador do hospital e teria se alastrado pelo prédio, mas a perícia que vai apontar exatamente o que aconteceu é preciso aguardar com bastante calma o resultado dessa perícia. E eu só tenho uma coisa a dizer hoje no nosso boletim, que ano difícil para os cariocas. A gente teve agora essa tragédia no Hospital Badim, tivemos o sequestro na ponte Rio-Niterói, vocês devem lembrar bem. Tivemos o trágico incêndio no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, tivemos também a tragédia das chuvas com mortos e feridos na cidade, tivemos o desabamento de prédios na Muzema, que ano difícil, força para o nosso Rio de Janeiro, muito complicado. E o nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele prestou hoje solidariedade às vítimas da tragédia no Hospital Badim. Mudando um pouco de assunto, a equipe médica do Hospital Vila Nova Estar em São Paulo, onde Bolsonaro está internado, informou hoje que ele começou a se alimentar por via oral. O presidente se submeteu no último domingo a uma cirurgia para correção de uma hérnia na região do abdômen e, de acordo com o boletim médico, ele apresenta boa evolução clínica. Para terminar o nosso boletim, dá uma aliviada, a gente fala de futebol, o Flamengo entra em campo amanhã para enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Líder e vice-líder se enfrentam, há toda expectativa para essa partida, porque se o Flamengo vencer o Santos, vai abrir cinco pontos de diferença aí na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Aqui no Rio de Janeiro, metrô, trens, guarda municipal, Sete Rio, que é responsável pelo trânsito, prepararam um esquema especial para essa partida, já que todos os ingressos foram esgotados. A gente aguarda com bastante expectativa. Por hoje é só, um ótimo fim de semana para você e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tchau. Tchau.